começou a querer fazer som foi nessa mesma época assim 2013 não eu comecei a fazer só em 2017 mano tem acho que não tem nem cinco anos ainda nossa uns quatro e pouco é e aí eu um amigo meu me chamou para entrar no selo de um brl da timeline recordes porque assim mano eu comecei não foi muito doido como eu comecei tipo um dia eu cheguei para os meus amigos do rap falei mano sabia que eu sei cantar as cara 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 parece viram tá é mano porque tipo assim eu sempre uma pessoa muito tímida muito na minha e a galera tipo assim buda sabe cantar a falei mano demorou aí eu fui lá e gravei um vídeo e postei na internet tá ligado mas como você descobri que você sabia que você já tinha feito eu sempre contei não só minha família que sabia que eu cantava assim é que eu eu fico eu acho muito da hora esse dom está lento porque você do nada tentou alcançar tal nosso do nada você conta é exatamente isso é isso mas mais ou menos fosse meu avô ele cantava muito bem tá ligado e a gente sempre faz uma festa de família e aí tipo sempre tinha cara o quê porque ele sempre cantava tá ligado na festa de família sempre tinha um karaokê a gente ficava lá gastando e eu cantava as músicas coisas tá ligado e aí eu fui percebendo caraca você cantava eles ficavam falando nossa irmã assim minha família sempre falou mano você tem que cantar cantando a igreja não sei o que mas eu nunca gostei de cantar na igreja não sei porquê nunca e eu sempre tive muita vergonha de cantar tipo muita mesmo então só minha família sabia que eu cantava tá ligado e aí na música foi isso aí eu fui postei esse vídeo mano eu lembro que eu mandei para uma página de reggae sem cantar uma música do bruno mas e aí teve uns 500 mil compartilhamentos esse vídeo mano tipo assim em 2015 foi isso eu acho e aí mano eu fiquei assim tipo de cara tá ligado que eu não sabia que a galera gostava porque meu timbre era diferente que a galera sempre fala muito isso assim né ou seu timbre é muito bom não sei o que você faz uma parada coisa da massa e aí foi isso aí depois a galera ficou caralho assim que voz é porque que você guardou tá ligado você nunca contou é e aí eu falei tá vendo mano eu sei cantar eu avisei para você pau no cu e aí depois disso a galera começou a me chamar para trampo tipo aí esse menino Johnny Bell da time las records me abraçou e tal falou pô vamos vamos fazer um som seu aí em 2017 eu fiz um som foi uma primeira tipo a minha escrita de tudo nunca tinha escrito música nenhuma tá ligado ele eu mandei umas referências para ele falou mano e manda o que você gosta eu mandei eu mandei até um som da doja cat na época que é so high e aí ele fez um instrumental mais ou menos baseado naquilo ali e aí eu peguei e falei caralho mano esse bit é muito minha cara e tal e eu trabalhava numa lanchonete com a minha mãe quando eu escrevi esse som aí tava lá fazendo nada recebi o bit que ele me mandou gostei muito e eu comecei a escrever mano na época estava super apaixonada por um moleque aí eu tinha muita coisa para dizer tá ligado mano e aí eu fiz essa música para ele assim tipo blá 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 em 10 minutos eu escrevi o som mano aí fiquei de cara falei caralho mano ficou legal tá ligado já com você amou esse processo tudo mano tipo com melodia com tudo você amou esse processo amei velho tipo foi muito legal eu falei caraca velho que massa tá ligado ele me chamou põe no estúdio no outro dia colei no estúdio gravei o som e a gente ficou assim caraca mano que massa mas a minha primeira música tipo pô dá para perceber a minha voz tá muito tímida e tal tá ligado ainda não eu não tinha se soltar nada tipo só rima tipo falo cantando né quando nós estamos fazendo fazer nada fazer firula nem porra nenhuma e aí foi isso aí a galera gostou muito e aí tipo eu sempre tive mais ouvintes em outros estados do que no espírito santo porque quando eu comecei na música eu gostava eu sou muito viciado em twitter tá ligado muito mesmo e aí eu fiquei com ela o dia todo tem que tomar cuidado com isso aí hoje em dia eu não me expõe tanto mas mano meu deus o que eu já me expus naquela rede meu twitter já foi diário não procurei meus tuítos antigos inclusive pelo amor de deus eu acho isso aí sacanagem também não é 2021 a gente tá não sou mais a pessoa